Bom, senhoras e senhores, eu tinha uma fala programada, mas em virtude da quantidade de baboseiras e desinformação que foram falados aqui por alguns vereadores da casa, eu sou obrigada a abrir mão do tema, no meu entender mais relevante que eu vim a falar aqui, para tratar e restabelecer parte da verdade, então quem está acostumado a ouvir discurso sabe que a esquerda tem como prática ou a desinformação ou algum nível de enganação, sempre faz parte da sua forma de agir. A jogadinha, jogadinha, porque vem falar em discursinho aqui, a gente tem que dizer jogadinha, de querer falar como um dos representantes da esquerda veio aqui, falar um discurso sobre corrupção e tentar associar isso com o fato da nossa retirada legítima de quórum da casa nas últimas duas sessões, como se isso tivesse qualquer coisa a ver com corrupção, é no mínimo irresponsável. Mas, vindo de quem vem, não é a primeira, nem será a última vez. A outra vem aqui e fala que os manifestantes que estão bloqueando a nossa entrada na Câmara de Vereadores são democráticos. Bem se vê qual o conceito de democracia que essa esquerda tem? É a democracia de Cuba, democracia da Venezuela, democracia da antiga Alemanha Oriental, democracia da antiga União Soviética, é aquela democracia que vai para a porrada, que impede o... que tem ideias diferentes de falar, que quer ir para o corpo a corpo, que acha que obstrução e impedimento de ir e vir faz parte. Isso é democracia da democracia da esquerda. Com certeza, não é a verdadeira democracia que todos nós defendemos. Todos nós, tirando essa esquerda, que eu insisto em lembrar sempre para vocês, é a vanguarda do atraso e arrasta correntes como um cadáver por esse país, fadada a cada eleição diminuir a sua participação, porque não engana mais a população brasileira. Por fim, venho aqui dizer que a reforma da Previdência, insisto nessa ideia, que foi apresentada pelo governo Melo, Ricardo Gomes, era a melhor reforma para os servidores públicos, a melhor reforma do Brasil Brasil. E, infelizmente, por motivos mesquinhos, não foi dado quórum para que nós votássemos, o que obriga, sim. E aí nós temos que dar nome aos bois. Obriga que a gente tenha que votar alíquota majorada de 22%, que vai incidir, inclusive, sobre os aposentados. Obriga, porque determinados vereadores não quiseram votar a melhor reforma da Previdência do Brasil, para votar, sim, alíquota, onde nós não precisamos dos votos desses vereadores. E assim a gente separa o joio do trigo nessa casa, senhores. E a gente define de uma vez por todas quem é base e quem é oposição, porque nunca mais, depois desta, precisaríamos de 24 votos para aprovar coisa alguma na Câmara de Vereadores, precisando apenas de 19 votos singelos, que o nosso prefeito Melo com certeza tem. Ou seja, não adianta vir com choro nem ranger de dentes, porque nós vamos aprovar o que tiver que ser feito para que Porto Alegre possa manter os seus serviços em dia, para que Porto Alegre possa ter capina, possa ter asfalto, possa ter serviços básicos, possa atender a toda a comunidade. E não apenas os corporativistas e não apenas os corporativistas e aqueles que parasitam o movimento sindical. Quem aqui não sabe da rixa pessoal que tem a senhora Juliana Brizola com o prefeito Melo? Briga histórica, por óbvio que ela não quer que esse governo dê certo. Por óbvio que ela não quer que a Prefeitura de Porto Alegre tenha sucesso. Então vamos deixar registrado aqui que isso não é pelo bem da população de Porto Alegre. Isso é por motivos políticos mesquinhos e para servir ao ego de uma pessoa em detrimento a toda a nossa cidade. Obrigada.